É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Ao orar para o nosso Guia São Miguel Você vai realizar uma espécie de faxina na sua alma Essa frequência de orações para São Miguel Vai te ajudar a eliminar a negatividade De tudo o que está ao seu redor Inclusive um mal enviado para a sua vida Darei pequenos intervalos nas frases Para que você possa repetir calmamente E possa se conectar com cada palavra Vamos iniciar então Comece respirando fundo E soltando seu ar Lentamente Por três vezes Inspire Solte o ar Se puder fechar os seus olhos Se concentrar Se colocar na divina presença Imagine a luz dourada de Cristo Sobre a sua cabeça E se conecte com o poder Oração do Arcanjo Miguel De 21 dias Para libertação e limpeza espiritual Eu apelo ao Cristo Para acalmar meus medos E para apagar Todo o mecanismo De controle externo Que possa interferir Com esta cura Eu peço Eu peço A meu eu superior Que feche minha aura E estabeleça um canal crístico Para os propósitos de minha cura Para que só as energias crísticas Possam fluir até mim Não se poderá fazer outro uso deste canal Que não seja para o fluxo de energias divinas Agora Apelo ao Arcanjo Miguel Da décima terceira dimensão Para que cele e proteja Completamente Essa sagrada experiência Agora Apelo ao círculo de segurança Da décima terceira dimensão Para que cele Proteja E aumente completamente O escudo de Miguel Arcanjo Assim como Para que remova Qualquer coisa Que não seja De natureza crística E que exista Atualmente Dentro deste campo Agora Apelo aos mestres Ascensionados E a nossos assistentes Crísticos Para que removam E dissolvam Completamente Todos e cada um Dos implantes E suas energias Semeadas Parasitas Armas espirituais E dispositivos De limitação Autoimpostos Autoimpostos Tanto conhecidos Como desconhecidos Uma vez Completado Isso Apelo pela Completa Restauração E reparação Do campo De energia Original Infundido Infundido Com a energia Dourada De Cristo Eu sou Livre 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 Eu O ser Conhecido Como Agora diga O seu nome Completo Nesta encarnação Particular Por este Meio Revogo E renuncio A todos E cada um Dos compromissos De fidelidade Votos Acordos E contratos De associação Que já Não servem A meu bem Mais elevado Nesta vida Vidas passadas Vidas Simultâneas Em todas As dimensões Períodos De tempo E localizações Eu Agora Ordeno A todas As entidades Que estão Ligadas Com esses Contratos Organizações E associações As quais Agora Renuncio Que cessem E desistam E que abandonem Meu campo De energia Agora E para Sempre E em forma Retroativa Levando Seus Artefatos Dispositivos E energias Semeadas Para Segurar Isto Eu Agora Apelo Ao Sagrado Espírito Para Que seja Testemunha Da Dissolução De todos Os Contratos Dispositivos E energias Semeadas Que não Honram A Deus Isto Inclui Todas As Alianças E seres Que não Honram A Deus Como Supremo Ademais Eu Peço Que o Espírito Santo Testemunhe Essa Liberação Completa De tudo Que infringe A vontade De Deus Eu Declaro Isto Adiante E Retroativamente Assim Seja E Agora Volto A garantir Minha aliança Com Deus Através Do domínio Do Cristo E A Dedicar Meu ser Inteiro Meu ser Físico Mental Emocional E Espiritual A Vibração De Cristo Desde Esse Momento Em Diante E Em Retroativo Mais Ainda Dedico Minha Vida Meu Trabalho Tudo O que Penso Digo E faço E Todas As Coisas Em Meu Ambiente Que Ainda Me Servem A Vibração De Cristo Também Ademais Dedico Meu ser A Minha Própria Maestria E Ao Caminho Da Ascensão Tanto Do Planeta Como O Meu Havendo Declarado Tudo Isto Eu Agora Autorizo Ao Cristo E Ao Meu Próprio Eu Superior Para Que Façam Mudanças Em Minha Vida Para Acomodar Essa Nova Dedicação E Peço Ao Espírito Santo Que Testemunhe Isto Também Eu Agora Declaro Isto A Deus Que Seja Escrito No Livro Da Vida Que Assim Seja Graças A Deus Ao Universo E a Mente De Deus Inteira E a Cada Ser Nela Contido A Todos Os Lugares Onde Tenha Estado Experiências Das Quais Tenha Participado E A Todos Os Seres Que Necessitam Desta Cura Sejam Conhecidos Ou Desconhecidos De Mim Qualquer Coisa Que Se Mantenha Entre Nós Eu Agora Curo E Perdoa Eu Agora Apelo Ao Santo Espírito Ao Senhor Metatron Ao Senhor Maitreya E a Saint Germain Para que Ajudem E Testemunhem Esta Cura Eu Os Perdoo Por Tudo O Que Necessite Ser Perdoado Entre Vocês E Eu Eu Lhes Peço Que Me Perdoem Por Tudo Que Necessite Ser Perdoado Entre Vocês E Eu O Mais Importante Eu Me Perdoo A Mim Mesmo Por Tudo Que Necessite Ser Perdoado Entre Minhas Encarnações Passadas E Meu Eu Superior Estamos Agora Coletivamente Curados E Perdoados Curados E Perdoados Curados E Perdoados Todos Estamos Agora Elevados A Nossos Seres Crísticos Nós Estamos Plenos E Rodeados Com O Amor Dourado De Cristo Nós Estamos Plenos E Rodeados Da Dourada Luz De Cristo Nós Somos Livres De Todas As Vibrações Da Terceira E Quarta Dimensões De Dor Medo E Ira Todos Os Cordões E Laços Psíquicos Unidos Unidos Essas Entidades Dispositivos Implantados Contratos Ou Energias Semeadas Estão Agora Liberados E Curados Eu Eu Agora Apelo A Saint Germain Para Que Transmute E Retifique Com A Chama Violeta Todas As Minhas Energias Que Me Foram Tiradas E As Retorne A Mim Agora Em Seu Estado Purificado Uma Vez Que Essas Energias Regressarem A Mim Eu Peço Que Esses Canais Através Dos Quais Se Drenava A Minha Energia Sejam Dissolvidos Completamente Eu Peço Ao Senhor Metatron Que Nos Libere Das Cadeias Da Dualidade Eu Peço Que O Selo Do Domínio Do Cristo Seja Colocado Sobre Mim Eu Peço Ao Espírito Santo Que Testemunhe Que Isto Se Cumpra E Assim É Eu Agora Peço Ao Cristo Que Esteja Comigo E Cure Minhas Feridas E Cicatrizes Eu Também Peço Ao Arcanjo Miguel Que Me Marque Com Seu Selo Que Eu Seja Protegido Que Eu Seja Protegida Das Influências Que Que Impedem De Fazer A Vontade De Nosso Criador Assim É Eu Dou Graças A Deus Aos Mestres Ascensos Aos Anjos E Arcanjos E Todos Os Seres De Luz Todos Os Outros Que Participaram Neste Ato De Cura E Elevação Contínua Do Meu Ser Santo 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 É O Senhor Deus Do Universo São Miguel Arcanjo Meu Fiel Amigo E Guia Espiritual Peço A Vossa Proteção Poderosa Orientação Nas Decisões A Visão Das Águias Para Perceber As Ciladas Do Inimigo O Amor Fraterno Para Saber Ajudar Aqueles Que Mais Precisam Sede Meu Amparo Direção E Luz Querido Arcanjo Que Caminha Comigo Todos Os Dias Mostra Mostra Me Sempre Os Bons Caminhos Me Orienta E Permanece Comigo Amém Peço Peço Ainda Para Encerrar Ao Arcanjo Miguel Que Coloque Em Mim E Em Todas As Pessoas Que Oram Comigo Nesse Momento O Seu Selo A Sua Marca O Seu Sinal Sagrado Para Para Que O Mal Não Me Engane Não Me A Atinja Não Se Aproxime Nem De Mim E Nem Sequer Das Pessoas Que São Especiais Para Mim Através Do Seu Escudo Estamos Agora Sob A Sua Proteção A Sua Guarda Me Coloco Diante De Ti E Todos Aqueles Que Oram Comigo Ó Querido Arcanjo Guerreiro Protetor Assim Seja